Hum, e se algum dia você precisa Dar atenção de um amigo pra desabafar Hey, eu estarei aqui E se algum dia você tropeçar E não tiver ninguém por perto para te ajudar Hey, eu estarei aqui E nos momentos de alegria se está tudo bem Pode crer, eu vou sorrir também Mas se tiver algum problema e você cair Pode crer, estou aqui Oh, oh, oh Lá, 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 lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá, 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 lá E se algum dia você precisa Pra atenção de um amigo para conversar Ei, eu estarei aqui E se algum dia você tropeçar E não tiver ninguém por perto Para te ajudar Ei, eu estarei aqui Em uns momentos de alegria Se está tudo bem Ei, pode crer Eu vou sorrir também Mas se tiver algum problema E você cair Pode crer Estou aqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh E nos momentos de alegria Se está tudo bem Pode crer Eu vou sorrir também Mas se tiver algum problema E você cair Pode crer Estou aqui Estou aqui Estou aqui